Olá, muito bom dia pra você. Em Manaus são 10 horas e 5 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. E olha, a gente começa o boletim de hoje falando sobre a temporada de cruzeiros. Nesse final de semana, mais um navio atracou no porto de Manaus. A movimentação de turistas tem alavancado a economia aqui na capital. São mais de 200 metros de comprimento. O navio está atracado no porto de Manaus desde esta sexta-feira. Dentro dele, quase 2 mil passageiros. E é claro que para receber essa grande quantidade de turistas há uma estrutura especial. Um navio desse vem para mais de 34 nacionalidades, ou seja, são 34 línguas diferentes que vêm aí. E o porto também nessa área ele se prepara para atender bem essa população que visita a nossa cidade. A temporada teve início no dia 17 de novembro e deve se estender até o dia 6 de abril do ano que vem. Somente na primeira semana de dezembro, cerca de 6.800 turistas já passaram aqui pela capital amazonense. E esse número deve aumentar para 15.800 até o final da temporada. E o turismo tem alavancado a economia local. Os turistas, eles vão passear na cidade e eles gastam ali dinheiro em toda sorte de compras, né? De maneira que isso é algo muito bom para a economia. Porque você alavanca a economia, você aquece a economia. E turista na cidade de Manaus é sempre muito bom. O próximo navio de grande porte deve atracar no porto de Manaus no dia 28 deste mês. Na próxima quinta-feira é comemorado o Dia do Marinheiro em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, que nasceu neste dia. Para comemorar a data, a Marinha preparou uma semana de atividades que envolvem esporte, música e exposições. As comemorações e homenagem ao Almirante Tamandaré, herói militar e patrono da Marinha do Brasil, começaram neste domingo, de muito sol na Ponta Negra. É muito importante nós relembrarmos a memória do nosso patrono, Almirante Tamandaré. E nós temos essa oportunidade de iniciar os eventos comemorativos da Semana da Marinha, começando com essa travessia do Rio Negro. Nessa travessia, nadadores de locais, nacionais e internacionais fizeram o percurso de 8,5 km. 70 atletas participaram da travessia Almirante Tamandaré e a grande vencedora do dia é a portuguesa, a Angélica. É uma grande experiência vir aqui à Amazônia, nadar os 8,5 km. Estou muito contentes. Foi uma boa prova. Também teve a prova Rio Negro Champions Challenge, com as nadadoras Ana Marcela Cunha, brasileira e campeã mundial de maratona aquática, e a holandesa Sharon Van Rondel, campeã olímpica, que chegou em primeiro lugar neste confronto realizado apenas por elas duas. A atleta disse que parecia que a chegada estava muito perto e, na verdade, estava bem longe. Faltava mais tempo. E isso foi a parte mais difícil. Ana Marcela falou sobre o desafio de nadar sem um pilotão de atletas. Foi uma prova bem diferente do comum, porque eu vim puxando o tempo inteiro, eu me impus um pouco, eu coloquei um desafio a mais. Então eu estou bem feliz com o meu resultado também. Fora da praia, foi esta aeronave que chamou a atenção. E para finalizar as homenagens do dia, uma coroa de flores para aquele que é motivo de orgulho para a Marinha do Brasil. Nesse fim de semana, foi realizada a formatura de 103 capitães da Polícia Militar. Com a conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais, os policiais ficam aptos à elevação de patente na corporação. A solenidade de entrega dos diplomas foi no auditório desta escola, na zona oeste da capital. Uma noite com grande significado para 103 capitães da Polícia Militar do Amazonas. Eles encerraram o curso de aperfeiçoamento de oficiais. A conclusão deixa todos aptos ao oficialato superior. É muito importante a capacitação, deixar o oficial apto, para que ele possa repassar também o conhecimento para os demais policiais militares, e assim terem ascensão na carreira policial militar. Capitão Guilherme encerrou o curso em primeiro lugar. Ele fechou a especialização com a maior nota da turma, 9.94. Dez meses de muito estudo, muita dedicação. Então, é um resultado de um esforço. Agradecendo primeiramente a Deus, que nos dá saúde e condições, e também a minha família, aqui do meu lado a minha esposa, que me deu todo o apoio, e por isso a gente está aqui comemorando esse momento, o primeiro colocado desse curso, com muita honra. O curso foi uma parceria da corporação com a Universidade do Estado do Amazonas. Na área de segurança, a Universidade do Estado, desde os seus primórdios, tem trabalhado os cursos na área da graduação, depois na pós-graduação com especialização, e também com o mestrado em segurança pública. Com a nova especialização, os militares poderão ser promovidos a major, e seguir uma outra etapa da carreira militar. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, teve liberdade concedida pelo Tribunal Regional Federal na noite deste domingo. Segundo a decisão, ele atende os pré-requisitos legais para guardar os recursos em liberdade. Adail estava preso em uma cela isolada do Centro de Detenção Provisória Masculina 2, desde a última quinta-feira, quando foi condenado a 57 anos e 5 meses de prisão por comandar um esquema milionário de fraudes, em licitações e desvios de recursos públicos lá na Prefeitura de Coari. Universitários do curso de enfermagem e agentes das secretarias municipais e estaduais de saúde realizaram uma ação neste domingo, lá na Ponta Negra, para alertar sobre a incidência da AIDS. Em dez meses, mais de 1.500 novos casos da doença foram registrados aqui no Amazonas. Quem passou pela Ponta Negra neste domingo foi abordado por estes grupos de estudantes de enfermagem. O motivo? Eles estavam lá para alertar sobre o HIV, sigla em inglês, do vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da AIDS. É muito importante isso para as pessoas ficarem cientes já dessa doença que mata muitas pessoas e também para elas aprenderem mais sobre a doença. O vírus ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo. Por isso, prevenir é o melhor remédio. O problema é que nem todo mundo gosta de falar sobre o assunto. Nós ainda temos um certo tabu, o preconceito. Infelizmente, ainda é muito grande quando a gente fala do portador de HIV, mas é algo que a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal de Saúde e a nossa instituição tem trabalhado muito para conscientizar e abordar de forma mais natural possível a temática. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a Suzã, de janeiro a outubro deste ano de 2018, foram registrados 1.568 casos no Estado, sendo 1.266 em Manaus, o que representa 80,7% dos casos. Para esta universitária, o maior problema é a falta de conhecimento. A educação sexual é muito importante justamente para instruir as pessoas e fazer com que elas não venham a passar por situações como essa, adquirir uma doença, às vezes por falta de conhecimento. Então é muito importante nós estarmos aqui passando conhecimento, explicando para as pessoas, para elas ficarem mais alertas e talvez aí até estarem evitando serem expostas a esse tipo de contágio. Quem recebeu orientação também foi convidado para fazer avaliação com uma equipe médica. E os testes foram feitos aqui mesmo na Ponta Negra. E quem chegou por aqui, pode fazer aqui os exames e os testes de sífilis, hepatite B e C e o teste de HIV. O resultado em 10 minutos. É importante saber essas coisas de saúde. Isso mesmo, Geraldo. Até eu recebi as informações e ganhei o broche. Conscientização é tudo. O secretário extraordinário do governo e coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, ficou ferido depois que o carro que ele dirigia capotou na madrugada deste domingo lá na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Segundo nota da assessoria do coronel, ele seguia para um compromisso social quando o veículo aquaplanou na pista. O coronel sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital 28 de agosto, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi liberado. Dezembro é mês de festas e de muita diversão. E um shopping da zona centro-sul de Manaus montou uma programação especial para as crianças e também para os animais de estimação. Os bichinhos têm direito até de tirar foto do lado do Papai Noel. Árvores de Natal gigantesca, muitas cores, agitação e crianças pulando. E os pais aproveitando o momento para gravar vídeos dos filhos. São poucos lugares que a gente tem em Manaus como lugares como esse para crianças. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com ele, acompanhando ele aqui, o momento dele. Meu malvado favorito é o tema deste ano, desse shopping. E por aqui, ninguém para. Olha essa menininha corajosa escalando a parede. Tudo com muita segurança, é claro. Só um pouquinho de medo, mas eu consegui. O gerente de marketing falou que a interatividade das crianças com o tema está superando expectativas. É um tema muito popular e a gente quis trazer sempre essa interação de trazer as coisas da Disney, da Universal aqui para Manaus, que a gente sabe que as pessoas têm um grande apreço por isso. Tinha uma maneira de a gente trazer o mundo da Disney para cá. E olha que a diversão nesse shopping não é só para as crianças. Os animais de estimação também têm espaço aqui nesse shopping. Eles estão tirando fotos com o Papai Noel, afinal, ele também faz parte da família. E Naê trouxe a Luna e o Black para tirar as fotos que vão ficar na casa, junto às que ela tirou com a família. Eles foram se arrumando no sofazinho e o Papai Noel gostou tanto que até levantou para fazer a foto. Manaus é muito carente de locais para você levar seus animais. Eu estou achando sensacional, o Amazon Shopping está trazendo eventos pets para dentro do shopping. Por aqui, o programa é para a família toda e para o bichinho de estimação também. Que fofura, hein? E olha, daqui a pouco, às 10h50 da manhã, tem o programa da Comunidade, o Agora, ao vivo, com ela. Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Boletim em Tempo e também está acompanhando aqui a programação do SBT aqui da TV em Tempo. A gente vai trazer hoje no nosso programa da Comunidade que o corpo de um idoso foi encontrado dentro do freezer da casa dele, lá no bairro Rio Piorini, na comunidade Rio Piorini. Você está acompanhando as imagens do local aí, mas a polícia já suspeita no primeiro momento de latrocínio, porque o celular e dinheiro da vítima acabaram sumindo, desaparecendo e ele teria cedido uma parte da casa dele para alguns venezuelanos morarem nos fundos. Ninguém sabe ainda se existe envolvimento dessas pessoas com a morte do idoso, mas a polícia está investigando, já tem umas primeiras informações aí. A gente vai contar os detalhes durante o nosso programa da Comunidade. A gente vai trazer também que um homem foi assassinado pelo enteado com um golpe de terçado no Tancredo Neves. A vítima teve traumatismo ucraniano e chegou a perder massa encefálica, a parte do cérebro com o golpe que o enteado deu nele, né? É destaque que a gente vai trazer para você também durante o nosso programa. Está aí o homem que foi identificado na internet, né? A gente traz aí as imagens. Infelizmente, mais uma morte aí dentro de família. A gente teve um outro caso também no interior do estado, em Parintins, que nós trouxemos para você, em que o enteado também matou o padrasto. E esse é mais um caso dessa vez aqui na capital. Vamos trazer também que cinco homens foram presos, suspeitos de estarem envolvidos no desaparecimento daquela jovem, da Andressa Castilho, em novembro do ano passado. É destaque que nós também vamos trazer no nosso programa da Comunidade. Tudo isso e muito mais a partir das 10h50 aqui na TV em Tempo. Eu espero você, Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você e boa semana de trabalho. Muito obrigada para você também, Vitor. E olha só, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e no YouTube. Ou também no Instagram. Segue a gente lá, arroba TV em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Uma ótima semana para você. E a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. E a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo. E aí E aí E aí